A gente está recebendo, Eduardo, hoje aqui, uma alegria poder recebê-lo. E eu estou dando dois livros muito importantes para a gente. Um é o Plano, do Recife 500 anos, seremos a primeira capital do Brasil a completar 500 anos. E aqui é o projeto do Parque Capibarida, um dos maiores projetos urbanísticos do Brasil. 30 quilômetros de parque linear na margem do principal rio da cidade. E a gente está construindo o primeiro trecho de obra física já. A gente está entregando a última etapa agora, no final do ano. A gente convida você também a ver e ver como faz bem feito quando a gente escuta a comunidade e tem um projeto que tem participação social, como é o caso do Parque Capibarida. Então, seja bem-vindo e curte com a gente. João, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, recebido pelo prefeito de Recife, João Campos. E ver como a cidade está bonita. Eu estive em Recife já há alguns anos atrás, há uns 15, 20 anos. E dá para perceber como a cidade está evoluindo. Escutei muitas pessoas elogiando o seu trabalho. Um prefeito jovem, com ideias inovadoras, com vários projetos que a gente pode aproveitar. Muitos deles na nossa cidade de Santo André.